Por este é a montanha, este é a uma festa da primavera Somos com a menção e primavera, só da primavera É todo brincadeira, sim, e outra rua de trono Baila, está na neve, 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 neve E aí, a reemotion flowed out Say, how long, I'll be waiting for a loss to attend Hey, 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 how long, gonna stay without your touch, I wonder Meet your mighty voices, meet your mighty joy You can be weak, yeah Oh, You can be weak, yeah Oh, You can be weak, yeah Oh, It's a fashion Música Música